E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Grande, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, compadre Zé. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, eles querem mais dinheiro, isso. Os servidores da Receita Federal, né? É um sinal de patriotismo, né? Fazer uma coisa dessas. Porque eles não se incomodam, eles que sabem tudo. Quanto gasta cada um, quem paga imposto ou não. Porque eles não se rebelam contra irregularidades velhas como o Brasil, que acontece ali aos olhos deles e eles chancelam tudo. Por exemplo, porque eles não exigem que os deputados paguem o imposto que incida sobre tudo que eles ganham e não só sobre o salário. Porque eles não entram, como já disseram os meus amigos aqui, porque eles não entram nesse buraco negro, onde estão viagens de presidentes, essas coisas nebulosas, o dinheiro pago aos beneficiários do Bolsa, ditadura. Entram em tudo. Entram em tudo. Vejam tudo. E, sobretudo, por que não contam tudo que é pago pelos ministros do Supremo e aos ministros do Supremo. Então, isso aí é uma jogada eleitoral de quinta categoria, e que vai dar errado. Vamos ver.